Oi pessoal, bom dia, bem-vindos de novo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Lígia Timas. Hoje vamos trazer mais uns comprinhas com fazer na Shein, vamos mostrar uns comprinhas com fazer agora na saída da Shein, porque a primeira vez que ele compra com fazer, a primeira vez foi baseado só na blusa e algum vestirinho. Mas dessa vez, agora vamos comprar shorts e também uns conjuntinhos para o verão, também comprar fodeboim, biquíni e também comprar alguma roupinha para fazer ginástica. Vim passar para mostrar para vocês aquela segunda compra com fazer na saída da Shein. Mas eu já não sabia, está bem tudo na esbrancinha. A primeira peça que eu comprar foi um macacão, fez macacão Lissin. Um jumpsuit. Ele é tenapê, ele é fresquinho, ele está a servir para vestir agora no verão e também para vestir na outono, porque eu vou estar a vestir com um casaquinho. Na outono também ele está a servir. E também ele é bastante fresquinho para vestir agora no verão. Ele tem esse loz. Depois vamos mostrar para os hotéis na Porto também, de maneira que eu estou a ficar quieto e eu tive alguns que iríamos experimentar. Vou comprar mais esse fatinho assim. Ele é um conjuntinho de shorts. Ele tem as lousas ali na frente também, mas se eu quiser vou estar a tirar outro vestido sem lousas. E ele tem esse blusinho ali assim também. Estes dois ali. Ele é também fresquinho. E ele é um couro também bastante bonito. Mais o conjuntinho também como comprar na cor de cor caramelo, que ele é um couro também que eu gostei de hoje. Ele é também shortinho e blusinha, só que é um sistema diferente. Ele é de fazenda, um fazenda módulo, ele é um fazenda de linho. Assim. Ele tem fez linho. Esse linho, ele é um, ele tem um costura muito mais, muito mais fino do que aquele primeiro. Também ele é de fazenda de linho. E esse blusinho é esse ali sim. Que tem um botão para frente. Ora, o gênero do vestido, ele está a ficar, ele está a ficar tipo modo vestidinho. Vestidinho de calça. E ele tem também as lousas. Também ele pode ser opcional. Quem quiser, que até, que até põe. E esse couro ali, é um couro muito bom. Está bastante na roupa, a couro caramelo. Um comprato também mais, vou-te, uma coisinha. Esse dia também, te servir para vestir assim no dia a dia. Dia mais quente. Também, para levar para a praia. Ele é suave. Esse é fazenda também é leve. Que combina muito com o verão, né? E também que ele é de estampa de coqueiro. E também gostar desse couro ali, de couro laranja. Que é um couro de roupa também que estou a usar muito pouco. Então, por isso também me queria investir em outros couro também para minha guarda-roupa. Também agora, pôs-me comprar também, um blusinha. Para variar. Um blusinha, porque na verdade, eu gostaria de vestir roupa bronte. E mais fresca. Esse blusinha ali assim. Esse dia, vou poder vestir uma leggy. Vou também marcar esse jean, sou uma short. Ele tem um relágio ali assim, para dar uma mudinha. E ele é fresquinho. Depois, agora, não vou bem passar para short. Vou comprar short para vestir na casa. Porque na casa, a gente queria estar assim no verão. Porque a sequentura, a gente queria estar demais à vontade. Vou comprar um shortinho. Tipo assim, para vestir na casa. Vou comprar no secolho ali assim, mais colorido. Tem esse ali, que é mais para neutro. Um cinza. Também vou comprar um na cor azul. Isto serve tanto para vestir dentro de casa. Como também, vai levar para a praia. Veja, de um material também suave. E fresco. Porque, quando gostar de vestir short, principalmente na casa, quando gostar muito de vestir roupa de jeans, que ele é mais quente dentro de casa. Então, foi este ali, que eu vou comprar aqui para vestir no dia a dia, dentro de casa, no verão. Também vou comprar um shortinho. Também vou comprar um shortinho. Este ali já é um bocadinho mais sério. Mas, ali também, ele é um bocadinho transparente. Este ali, para vestir, tem que vestir algum, algum roupinho, algum shortinho pequeno preto do Bosch. Para servir para vestir na rua. É simples. Também vou gostar da stampa de beach. Este beach litro. Ele é bonito na roupa. Tê-lo na roupa, no sapote, na bola. Se não estou gostando. A seguir, vou comprar também um... Um bocadinho. Um bocadinho que é para vestir na casa também. Este ali sim. De cor cinza. Ele é... Também ele é suave. Ele é fresquinho. Ele é uma peça só. Tem que vestir na casa. Super prático. E bonito. E barote. É, eu queria saber que eles compram roupa na China. A gente pode comprar duas peças. Porque essa roupa é barote. Seis dólares, sete dólares, oito dólares, cinco dólares. E depois vou ter ganho cupom. E também vou ter ganho transporte free. Então ele quer também ser cor. Um comprar cor. Mas, você tem tchau peça. Que é uma roupa para vestir dia a dia. Ainda não sabe ali na América. Não vou ter mudado roupa. Três em três meses, pode dizer assim. De derivada a mudança de gestação. Que é um tom. Nem me vestir das vezes. Não vou gastar o seu dinheiro na roupa. Não vou ter muito cor. E vou ter que ficar com pouca quantidade. Por isso. Para vestir assim. No dia a dia. As roupinhas na China. Para mim. Muito chás. Que isso é. Isso é bonito. E isso é bonito. Também vou comprar pijama. Que eu vestir. Também agora na verão. Pijama. Um conjunto de pijama. Mais fresco. Te exibir assim. Na cor cinza. Darcinha. Blusinha. E shortinho. Este até serve. Por exemplo. Se uma pessoa. Que está saindo de casa. Ou está de preguiça. Eu vou até ficar com o pijama. O dia inteiro. Que eu tenho nenhum problema. Também vou comprar outro. Na cor preta e vermelha. O pijama. Esse dia sim. Já é um material mais diferente. Esse dia tipo. Modo um seda. Com algum elaste. Também. E. Ele tem modo um top. Para verão. Mas é bonzinho. Também vou comprar. Dois peças na jeans. Que era para experimentar. A maneira que esses jeans. Estavam ficando. Um. Mas. Nunca tive muito sorte. Desse vez. Desse. Porque. Um. Comprar. Tudo na XS. Porque. Na parte de cima. Que eu vesti. Nas XS. E também. Tem-me. Visito. Compras. De. Desse. 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 Eu vou ficar um bocadinho perto, mas eu tenho um problema muito bem, enviá-lo para trás. Este muda-me-lo para outro número mais largo. Que é esse calção ali sim, que eu já tinha usado. E no verão, eu já sou bem para vestir no verão com blusinha, com chinelo ou sandália. Já vou ficar com um look prático e simples para o dia a dia. Eu gosto desse material, desse jeans ali, desse cor. Mas, infelizmente, se ele ficar perto, eu tenho que me enviá-lo para trás. Mas ele é bonito. Também, no site eu vou poder achar um pouco diferente. Na site eu vou achar roupa para a mulher, para o homem, para a criança, para coisa de casa, bolsa, sapote. E também, então, eu vou comprar para minha filhinha. Eu queria comprar um cozinho também para ela, para experimentar como é a maneira que está a ficar. E também, se aquele material era bom. Aí, eu também vou comprar um vestidinho de verão simples. Que tem esse modelo ali na frente. Para ela, ele está servindo direitinho, sem medida. E esse fazenda também, ele é de algodão. Vamos gostar. A próxima vez, eu vou comprar outras peças aqui para experimentar. Diferente. Depois, também vou comprar um biquíni. Era uma coisa também que eu estava com um bocadinho dúvida de comprar. Porque eu sabia que ele me liga. Mas, eu comprei este gesto. E ele é bem justinho. Porque ele tem essa cuequinha. Ele tem esse shortinho. Que eu muito gosto de vestir foda bem assim. Tipo shortinho e calça. Eu muito gosto de vestir shortinho e cueca. E também, ele tem essa outra parte ali assim. Ele é bonito. Não queres comprar na cor preta. Esse preto e branco ali. Não gostar dele. Não gostar desse material. E também, do estilo de cueca ali. Porque, às vezes, vou comprar. Não tem outros que me tenho comprado. Mas, aquele cueca é muito grande. Eu, se lhe nascer, não gosto dele. Ele é tipo, ele é quase tipo este modelo do Brasil. Mas, um bocadinho mais grande. Gostar desse shortinho. E também, desse soutinho. Ele fica muito justinho. Na foda bem, não acertar. Na medida. E também, por último, comprar. Dois conjuntos de roupa de ginástica. Que não dava falta. Um comprecer assim. Então, ele é tipo um Max. Na medida mais pequenin. Ele tem essa blusinha. Tipo um top. E também, ele tem essa parte ali assim. Que é uma blusa largo. Vou botar por cima. Se vou quiser colocar por cima. Ou se for, vou poder fazer ginástica. Só que é de dois lhe. Esse também é um gostadinho. E também, aquele outro que eu comprei para ginástica. Que ela já é TP. Que ela já é um Leggy. Ele é um Leggy TP. Compraste tudo na cor colorida. Porque, geralmente, tem as roupas de ginástica com T. E de cor preto. Cinzento. Que as cores assim tão creio. Fazer um investimento na cor mais colorida. Mais com flor. Para o verão. De gostar. Para esse conjuntinho também. Ele é assim. Ele é um Leggy TP. E também, ele tem esse top. E também, ele tem essa blusa também. Se não quiser colocar blusa. Depois, vou botar um num. E conforme. Também, muito bonitinho. E tudo isso. Ficamos justi. Na cor. E a última coisa que eu comprei. Também. Foi um cinto. Porque assim. Também. Outra coisa. Não estou a comprar pouco. Então, também. Queria comprar. Agora. Começar a comprar um cinto. Para pôr uma. Uma churda. Assim. Jeans. Uma calça. Uma calça. Eles dizem. De cor. Castanho. Ele é um bom material. Ele é de pele. E ele tem esse modelo. De cima. Por frente. Bonitinho. Ele te dá um charme diferente. Da hora que vou vestir um calça. Ou um short. Ele te vai ficar bonitinho. E tipo... Na�ila. Ai. Bom gente. Vamos chegar no fim de mais vídeo da hoje. Linhinha canal. Dinhos comprinhas que eu me fazia na loja. Da&an Noces site. Meusố." Espero que abasou gostado ainda. Audio gostaria de essa peça. Também. Gostou de ter criado você de mais um bocadinho de curiosidade. E de vontade. Também. De entrar noces site. E também. De comprar. Alguma coisa para vocês. Outra família. Porque, hoje. É umas peças. Sim. simples prático e barote para mim este vale a pena comprar para vestir na roupa do dia-a-dia e também não só bom se a pessoa gostar do vídeo que a pessoa se dá like no vídeo comentar qualquer coisa se o que quiseres ou poder estar da vontade dizendo qualquer coisa e também se a pessoa quer assistir muito mais vídeos de outros assuntos a pessoa clicar no botãozinho de subscrever no canal ou inscrever no canal ou te subscrever assim a pessoa está a ficar acompanhando coisas da minha vida coisas do meu dia-a-dia muito bem pelo prazer que estou ali estou a conversar durante este minutinho de partilhar coisas do meu dia-a-dia de trocar ideias então muito a esperar que a pessoa continuar a seguir-me e participar nos vídeos um beijinho grande para a pessoa para a pessoa ficar direto um verão um bom verão que tem também que começar já para nós tudo e no tabato é ali na minha canal um beijinho grande para a pessoa ficar direto até o próximo vídeo até próximo dia só fica direto